Oi gente, eu tô aqui, o meu irmão também tá aqui gente, olha aqui, gente, tudo beleza? Gente, eu comecei de novo porque, olha aqui, porque eu tinha que chamar ele, eu acabei de instalar o Roblox E essa música aí? Essa música aqui é minha mãe e meu quadraço assistindo Escutando É, a mesma coisa Até que a porta fechada, gente, não é de pau no hospital, tem jeito Caiu Eu também Gente, desculpa, desculpa aí mesmo, é, por causa da música É gente, porque é que, nós não pode ter um negócio sozinho Porque tem gente que atrapalha Ah, gente, meu irmão já tá na outra fase Nossa, gente, eu vou... Agora eu vou passar Vai lá ali O quê? Vocês viram que eu não tava negociando A gente tá bugando Olha lá, gente, tá bugando, tá bugando Calma, 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 calma Calma, 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 calma Aí, parou de bugar Olha o tamanho desse negócio, você acha que você vai dar conta de ele acabar com dois? Gente, eu não tô conseguindo nem passar desse aqui Ah, caí de novo Ele tem uma fase aqui que é muito difícil Eu não conheço nada do Roblox Só sei que é pra andar e pra pular Está de quatro, finalmente que eu acabei aquilo ali Cadê Yato? Olha lá, Yato Hayato, né? O que que eu falei agora? Gente Não posso cair, olha lá que eu tô, gente Olha aqui, leg, gente Leg não, você quebra Gente, tá legando Vai cair, não? Cai não Só que nem o Cenobins Ah, eu caí Boa O Yato Tá lá Hayato, né? Tô, vou fudir Sai Sai Gente, já tô aqui em cima Sai daqui Vamos ver Vamos ver Sai daqui Que horário que vai ser seus vídeos? Eu acho que vai ser três horas da tarde Não Vai ser três horas da tarde, não Deixa eu ver Seis horas Da noite E E Dez horas E tem vezes que eu vou fazer live Nossa, o canal precisa de De muito inscrito, eu acho Que eu acabei de tentar Aqui, não deu Ok Então, gente Dá muita força Aí Dá um tapão no like Chuta Dá um escudo Tá estragassado Acho que nem Ronaldinho Vamos até que estágio Sai daqui Vai, vai Vamos até que estágio Vamos Vamos no estágio Está no estágio 20, né? É, estágio 20 Você está no estágio 10? Você está 2 Você está mais que eu Sim Olá Gente Eu vi meu irmão passando aqui Então, já sei não o que é Eu caí, velho Lembra da live dele? Lime? Você já está aqui, não? Não Então, eu te passei Olha, que cachorro Eita Olha, para você ver Eu nunca vou cair Eu vou cair nunca Ai Cai Gente Eu puxei demais para cá Como que eu puxei? Ih, já passou Gente, eu estou ruim Eu nem sei jogar esse jogo Mas eu estou ruim Já dá para saber É claro Quem vai nascer Sabendo Mas eu não nascer agora Olha lá, hein, gente Nossa senhora Está estralão aí Ih, já estou no estágio 12 Ih, ai Minha boca aberta Já tinha passado Calma Gente, eu não coloquei intro aqui Porque está difícil Colocar intro Demora, né Demora e está difícil Como o celular é da minha mãe, né Está mais difícil ainda A minha mãe vai ter uns dias que não vai ficar sem vídeo É, gente Tem uns dias que não vai ficar sem vídeo Mas Que isso, velho É só chegar a mensagem aqui Começa a dar leg Isso, gente Já passei disso aí, filho Dois anos Passei Passei Ih, gente Como é que eu errei Bem nas bolas, gente Eu Eu errei Eu errei Primeiro pulo Eu errei Eu não errei Eu não errei Eu não errei Eu não errei E não errei Eu sei que eu fui burro dessa vez Sou muito burro Estou quase no estágio 16 Essa parte aqui Calma, eu já jogo muitas vezes Roblox Mentira Pouquíssimas Pouquíssimas Nossa Na última linha Eu caí Nossa Na última linha Essa daqui? Não Na última Ah, isso aí Eu também morri agora Eu estou nessa daí também Nossa Caiu de novo Aqui Pula Olha lá Meu dedo fica puxando toda hora Vamos logo Gente, isso deu demais Aí Gente, eu sou muito ruim Ah não Caiu na última linha De novo Aonde Deus É raro Então Eu estou indo muito rápido Por isso Eu acho que eu estou caindo Olha gente Eu fico puxando toda hora Hum Está ruim Nossa Eu estou caindo cair Mais boa Passei Passou a face Passei Aqui Não pode puxar Não puxa dedo Não puxe Não puxe Não puxe Agora eu vou ter que chegar Eu vou no estágio 20 primeiro Está no estágio Eu vou no estágio 17 Já? Já Ih, tem que subir Eu estou no estágio 18 Tem que subir Esse escadono aqui Que é o estágio 20 Agora eu vou para o estágio 19 Então eu vou ter que chegar aí primeiro Mas não vai Não, mas eu vou ter que chegar aí primeiro Tipo assim É Calma para ganhar gente Porque eu tenho certeza Porque já está Vou pular Para o estágio 20 Os penais limpos Tchau limpo Vou ganhar Estágio 20 Completo Eu passei primeiro gente Eu passei primeiro Não passou não Passou Vamos até o estágio 25 25 Bora então Porque para o vídeo Não ficar tão chato assim Nós vamos Estar Na parte que a menos gosta Essa daqui E eu morri Eu tomei na última Ah não Ah 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 Não é muito cagão Eu ganhei Ah não Estágio 20 eu ganhei É Estágio 20 Como é que eu morri Como que eu morri gente Como que eu morri Como que eu morri Ah não Eu morri também Nossa gente Ó Não Estágio 22 Estágio 23 Oi Calma aí gente Calma aí Até agora Tchau 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 Tchau